Se você ainda não assistiu, é importante que veja primeiro este primeiro vídeo para compreender as bases do que estou falando, porque aqui eu vou descrever um procedimento um pouco mais avançado para você trabalhar com a sua criança com autismo. O link se encontra aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo é para tratar daquelas crianças que já têm função da linguagem, que já compreendem que elas conseguem trocar mensagens, mas que ainda assim fazem muita ecolalia. Essas crianças muitas vezes vão fazer ecolalia até mesmo da pergunta que eu faço para ela. E aí eu viro para ela e falo, João, você quer banana? Ao invés de responder sim, ele vai responder, você quer banana? Então essa ecolalia que a criança faz muitas vezes quando eu faço uma pergunta esperando a resposta e ela vem e repete a pergunta que eu fiz, não compreendendo ou não respondendo apropriadamente naquele momento. Este é um procedimento um pouco mais delicado. exige um pouco mais de persistência e bastante consistência para fazê-lo. Então, se você tiver dificuldade de fazê-lo de forma consistente, busque algum profissional que já trabalhe ou com análise aplicada do comportamento mais naturalista ou um especialista em Denver, um especialista que trabalhe com o modelo precoce de Denver. É importante sempre lembrar que esse procedimento de correção verbal é um procedimento que auxilia a criança a sair de uma ecolalia para uma demanda que seja espontânea para o uso funcional da linguagem. O que fazemos para essa correção? Quando eu falo para a criança, você quer banana? E ela fala, você quer banana? Novamente, ela está repetindo o que eu acabei de dizer. Isso acontece muitas vezes porque a gente ensina a criança como? Fala assim, fala bola, aí ele fala bola, aí ele ganha a bola. Depois eu falo, fala banana, ele fala banana, ganhou uma banana. Aí eu falo, quebra-cabeça, ele fala quebra-cabeça, ganhou quebra-cabeça. Ele está aprendendo a pedir ou a imitar a fala? Aqui, neste exemplo que eu acabei de dar, ele está aprendendo a imitar a última palavra para obter o que ela quer. E não a usar a linguagem como uma forma de comunicação, de troca de mensagens, de obtenção daquilo que eu quero. Ele aprendeu que se ele repete a última palavra, ele ganha aquele objeto que está na mão da pessoa. Mas não que ele tem que dizer aquela palavra de forma espontânea para ganhar aquele objeto. Isso acontece frequentemente com as crianças que estão tendo muita ecolalia. Ela fala a palavra em contexto de repetição, mas não fala espontaneamente para pedir aquilo que ela quer. Nessa hora, é importante eu fazer a correção verbal, que vai da seguinte maneira. Eu falo para a criança, você quer banana? Se ela falar novamente, você quer banana? Eu vou repetir a frase e a resposta, para que ele imite somente a resposta. Então, eu vou falar, você quer banana? Sim, caso eu ache que a criança queira banana. Dessa forma, ele vai repetir, a criança vai repetir somente a última palavra dita. Então, geralmente, ele vai repetir sim. Eu vou ter dito, você quer banana? Sim, e a criança vai repetir sim. Sim, ou seja, assim ela está respondendo a pergunta. Basta ela dizer o sim quando eu falei a pergunta e a resposta junto? Não, ainda foi uma imitação. Eu preciso de uma resposta espontânea. Então, a terceira etapa seria eu dizer, você quer banana? Fazendo somente a pergunta sem a resposta, para que a criança responda sim. Então, vamos lá, novamente. Eu falo, você quer banana? A criança vai repetir, você quer banana. Aí, a próxima etapa é eu dizer, você quer banana? Banana sim, e a criança vai dizer sim. E aí, eu repito a pergunta. Você quer banana? Para que a criança responda o sim, novamente. Caso a criança não diga sim em resposta à minha pergunta, e repita novamente a pergunta, eu repito o mesmo procedimento novamente. Se você já repetiu para a criança duas vezes essa mesma sequência, eu pergunto, ela imita a pergunta. Eu faço a pergunta com a resposta, ela imita a resposta. Eu faço a pergunta, ele imita a pergunta. Eu faço a pergunta com a resposta, ele imita a resposta. Eu faço a pergunta, ele imita a pergunta. Você entrou ali de uma forma que a criança fica só repetindo toda vez que você faz a pergunta, e não compreendeu o que você espera que ela responda. Nesta hora, você reforça a criança dando o objeto mesmo assim. Porque senão você entra num loop e fica repetindo, 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 e a linguagem se torna muito frustrante. A tendência até mesmo da ecolalia diminuir, mas da fala em si também diminuir. Então eu faço no máximo duas vezes esse procedimento. Se não funcionou, na terceira eu dou o objeto mesmo assim, caso eu possa dar o objeto. Evidentemente, se for uma coisa que eu não posso dar, ou não queira dar no momento, eu simplesmente não vou dar. Então se lembre, não fique repetindo esse mesmo loop por muito tempo. Fez duas vezes, fiz a pergunta, imitou a pergunta. Fiz a pergunta com a resposta, imitou a resposta. Fiz a pergunta, imitou a pergunta. Fiz a pergunta com a resposta, imitou a resposta. Se eu fizer a pergunta novamente e ele repetir a pergunta, eu dou o mesmo assim. Mas como que ele vai distinguir que eu preciso da resposta e não de imitações sucessivas? Quando ele fizer a resposta à sua pergunta, você dá imediatamente. Ou seja, eu falo, você quer banana? Ele fala, você quer banana? E eu vou falar, você quer banana? Sim. Ele vai dizer sim. E eu vou dizer, você quer banana? Ele vai dizer sim. Você dá a banana imediatamente. A criança vai perceber com o tempo que quando ela responde a pergunta, ela ganha imediatamente. E quando ela fica só imitando, demora muito tempo para ela conseguir o que ela queria. Então, é através da diferenciação do tempo em que você dá o objeto solicitado, que a criança vai compreender que se eu respondo a pergunta, faço atenção à pergunta e respondo à pergunta, eu obtenho rápido. Se eu não faço atenção à pergunta e faço somente imitar, eu vou ter que esperar toda essa sequência duas vezes até que eu consiga receber o que eu estou pedindo. Então, a criança discrimina através do tempo de reforço. Não se esqueça, esse procedimento é somente para crianças que já compreenderam a função da linguagem, que eu continuo trabalhando, tentando trazer novas palavras e a criança persiste fazendo ecolalias até mesmo das perguntas que eu faço. Neste momento, você usa esse procedimento de correção. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você ou se você achar que ele possa ajudar outras famílias ou profissionais, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de deixar aqui também o seu comentário, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para que você possa receber notificação quando outros vídeos saírem. Deixe o seu joinha. Muito obrigado pela sua participação e até breve.